Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham no programa Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede. O projeto se desenvolve com três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência, e busca pautar os temas e a agenda das periferias brasileiras. Essa série de entrevistas é quinzenal, sempre às terças, às 17 horas, e trata de assuntos relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias. Hoje, 25 de julho, celebramos as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, e aqui no Brasil celebramos também a líder quilombola Tereza de Benguela. Recebemos hoje aqui no nosso programa Elis Trindade, que é uma personalidade muito importante da cultura brasileira, ela é coreógrafa, é uma dançarina especializada em danças afro-brasileiras, ela é coordenadora do Teatro Popular Solano Trindade e também tem uma ampla experiência em dança inclusiva. Boa tarde, Elis, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, obrigada a vocês pelo convite, é um prazer poder sempre colaborar com o crescimento aí da nossa população, a área editorial, que é a área que eu consigo falar. Então, Elis, eu queria começar falando justamente sobre isso, né, porque eu penso que a arte, ela é muito libertadora, muito emancipadora, principalmente para grupos sociais que são oprimidos, que são excluídos da sociedade, é capitalista, e eu queria que você contasse um pouco da sua história para a gente, quando foi que você se descobriu artista, como foi esse seu ingresso na vida da arte? Para falar da minha vida artística, eu preciso olhar um pouquinho para trás, né, como Sankofa. Olá, meu nome é Elis Trindade, hoje, o Trindade é o nome de casada, que eu assumo depois que caso com o Vitor da Trindade, meu esposo, a gente está casada há 15 anos, mas eu sou filha de Dona Lúcia, seu Elias e neta do seu Antônio, de quem eu tenho muito orgulho da trajetória. Sou a primeira neta de várias que nasceram depois de mim e sobrinhas de oito tias, que a maioria já fazia tudo para que eu entendesse o que era essa organização do mundo em relação a nós mulheres e mulheres pretas. Eu falo que eu comecei a entender essa relação da arte lá dentro da minha casa, porque minha família comemora tudo. tudo tem festa, festa junina, festa do carnaval, festa do Natal, alguns momentos a gente fecha a rua e faz essa festa na nossa rua mesmo. E tinha as relações do 7 de setembro, que eu acho uma coisa muito peculiar da minha cidade de Ipojuca, em Pernambuco, porque o 7 de setembro é um verdadeiro evento. parece que a minha comparação é a escola de samba aqui em São Paulo. Então, várias vezes eu saí aqui de São São Paulo e fui para Ipojuca para destilar no 7 de setembro na antiga escola, que era a escola do amigo de Albuquerque. Então, a gente vai respirando arte a partir dessas relações, tanto na escola, que tinha muito incentivo, quanto na família. E aí fiz um pouquinho de teatro, assim, não é teatro profissional também, como todo mundo começa na igreja. e fiz artes plástica, mas não como formação pedagógica, mas era os cursinhos que tinha na cidade, porque, às vezes, a gente não tinha muita opção de lugares para sair. Então, a aula de artesanato era a coisa próxima de arte que eu gostava de fazer e tudo que tinha relacionado à arte eu ia me escrevendo. Eu tinha uma professora maravilhosa que chamava, que chama ainda, que ela é viva, Letícia, e ela incentivava a gente a fazer tudo em relação à arte. Fui para a dança, ainda nesse período muito novo, assim, de criança, dançar as quadrilhas juninas, que é muito importante para a gente as quadrilhas juninas, para entender essa relação da colheita, o que deu certo no ano. E a gente aprende, na escola, essa relação. Não me entendia como artista porque, para mim, não era considerado ainda a parte que me remunerava e fazia me manter a partir disso, mas já me entendia como brincante. Só me entendo como artista, e aí passo a me entender como artista da dança, quando eu chego aqui em São Paulo, há 15 anos atrás. E quando eu conheci o Vitor há 16, ainda lá em Pernambuco, eu fiquei muito encantada com tudo que a família já produzia em relação à arte. Conheci a minha sogra também no mesmo dia. Inclusive, no mesmo dia, o Vitor perguntou se eu queria casar com ele, e ele já me apresentou à mãe dele, falando, essa aqui é a sua sogra. E foi tudo muito assim, né? Veio o casamento, a arte, depois a gente costurou todo esse processo. Mas foi assim que eu conhecia as relações artísticas. O encantamento por ela, por ele, fazendo a Fliporto, era 100 anos de solidariedade, a minha sogra estava em vários lugares com o Vitor. E eu entendi que era ali o início, o início do meu lugar. E eu trabalhava no hotel, eu era supervisora da área luxo lá, e não tinha nada a ver com arte naquele momento. Mas eu olhava as recriadoras e falava, gente, eu não acho que eu não quero ser supervisora, não, eu quero ir para a recriação. E o bichinho da arte já foi ali cutucando. Aí minha sogra chegou e já resolveu tudo. Aí um ano depois eu vim para cá, comecei com uma pessoa que ajuda a fazer o turbante, a pessoa que ajuda a entregar a água. Depois fui promovida a rainha do Maracatu e estou até hoje. Tenho uma formação, me formei na Faculdade Paulista de Artes, fiz licenciatura em dança. Nesse mesmo período eu fiz a pesquisa sobre a avó Margarida. Como o Vitor mesmo fala, nosso teatro, o Teatro População da Naturidade, que é o que a gente chama de teatro, também os alto, o boi, o maracatu, a estrutura que é a População da Naturidade, vem sendo sempre comandada por as mulheres, né? Primeiro a avó Merência, aí depois a avó Margarida, que era esposa de Solano da Naturidade, e depois a minha sogra. E quando a minha sogra faleceu, ficamos eu e o Vitor nessa organização desse espaço. Eu antes pensei em fazer veterinária, pensei em fazer psicologia, mas fui para a dança. Aí nesse período da dança, como eu iniciei falando, fiz a pesquisa sobre a avó Margarida, fiquei encantada com o processo dela de trabalho junto com a doutora Nisida Silveira. Elas juntas começaram a fazer toda essa relação da cura pela dança, pelas artes. ela lá já utilizava dos restos de tecido, dos lençóis, dos travesseiros, para fazer o figurino dos clientes, porque elas entendiam que essa relação de cliente com o que as pessoas chamam hoje de paciente, era uma relação mais humana, era uma relação de troca, né? Não era uma relação de eu posso e você só vai fazer o que eu quiser. Então os clientes faziam a troca com elas e elas sabiam o quanto que elas estavam aprendendo com aquelas pessoas. E minha sogra foi contando a história da mãe dela, contando que a mãe dela era evangélica e que por isso a mãe dela não está em muitas fotografias, não está em muitos vídeos, porque ela queria preservar a história dela da igreja, né? Ela sempre foi apaixonada pela igreja, ela aprendeu a ler na igreja, sempre respeitou muito e a partir disso, ela começou a dançar porque ela falou que se Miria tocava pandeiro e tinha as poesias, tinha sarau, tinha Davi, tinha as danças na Bíblia, ela também podia. Então ela, a maioria das danças que tem dentro do Teatro Popular Solano Trindade é de pesquisa de Margarida da Trindade, que ensinava a minha sogra, ainda quando a minha sogra tinha oito anos de idade. Então eu fiquei encantada com toda essa história, falei, gente, ninguém escreveu sobre ela, aí eu fui fazer a pesquisa sobre ela. Quando eu fiz a pesquisa sobre ela, ainda estou me devendo e devendo a algumas outras pessoas é esse livro que eu ainda não fiz, mas tem uma pesquisa escrita sobre ela, que foi o meu TCC. E a arte chegou assim. Nossa, que história maravilhosa, hein, Elis? Fiquei até, estou passada, assim, com a sua história, com toda essa história tão romântica também, né? Do seu encontro com o Vitor e todo esse encantamento por toda a família. E você, que é pernambucana, você conheceu o Maracatu antes ou você só conheceu depois que você chegou lá no teatro? E aí aproveita e conta um pouco sobre o teatro também, onde ele fica, o que vocês fazem lá? Tá, então, eu conheci o Maracatu lá em Recife, lá em Pernambuco, pelos desfiles, pelos que a gente via na rua, pelo que a gente via no período do Carnaval, pelo que a gente... Mas eu não brincava Maracatu lá, eu nunca brinquei Maracatu lá, minha parte era mais festa junina e Carnaval. Então, o meu ano inteiro se dividia entre estar preparando o Carnaval e estar preparando a festa junina. O Maracatu, eu vim brincar aqui. E quando eu conheci o Maracatu aqui, eu tive um estranhamento. Por quê? Os Maracatus de Recife, eles já estavam com um toque diferente. Quando o nosso Maracatu chega aqui, que aí eu já vou emendar nessa história de como eu conheço o Maracatu, conheci a partir realmente da família e aí conheci a partir da minha sogra. E quando o toque do Maracatu eu escutava aqui, eu ouvia outra coisa. Eu falava, gente, onde está esse Maracatu que é igual o que está em Recife? Mas aí eu fui descobrir outra história que o Vitor me contou, que ele aprendeu a tocar com a mãe dele, que nunca foi musicista. Então, a minha sogra, quando vem com essa relação para cá, vem para cá, vem para o Rio de Janeiro, ela traz o som do Maracatu oralmente. Então, ela falava assim para ele tocar, tim-tom, 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 tom-tom, tom-tom. E ela dizia, esse é o som do agogô. Então, ele pegava o agogô e ele tocava isso que ela pedia para tocar. Então, sucessivamente, ela fazia com surdo, fazia com a caixa, fazia com o AB, fazia com o xequerê, fazia com mineiro, porque antigamente a gente tinha mineiro. Com surdo, que a gente tocava surdo e não alfaia. A gente só começou a tocar alfaia aqui, quando o Éder Rocha trouxe o seu nascimento do passo, lá para o teatro, ele conheceu o espaço, conheceu o que a gente fazia. E aí a gente descobriu que uma das nossas raízes de Maracatu, que a minha sogra trazia na oralidade, estava também pelo interior de Nazaré da Mata e alguns outros Maracatus, que resistia com um sotaque antigo. Então, a gente vem entender tudo isso. Nosso Maracatu hoje é o mais velho de São Paulo. A gente chega aqui logo depois das irmãs e beijos. As irmãs e beijos, eles não... Por enquanto, eu não tenho conhecimento de que eles continuam atuando com o Maracatu. Alguns pesquisadores falam que, no momento, somos nós, os mais velhos. Os mais velhos atuantes somos nós. A gente vai fazer 50 anos. Acho que daqui a quatro anos a gente já faz 50. E estamos aqui resistindo. Nossas atividades são cotidianas. A gente, na segunda, tem aula de percussão dos orixás com o Vitor. Na terça, tem aula de percussão brasileira, de danças brasileiras com o meu cunhado Caçapava. Na quarta-feira, tem tambores para a escola de samba, que é o Vitor e meu cunhado Caçapava que dá aula. E mais aula de capoeira. Na quinta-feira, tem aula de movimento dos orixás e o folclore brasileiro comigo. Na sexta-feira, a gente tem dança das mãos, que é uma aula só com tambores de mão. No sábado, tem aula desse teatro popular brasileiro, que antes era o teatro popular brasileiro, que depois, em 75, passa a ser chamado Teatro Popular Solano Trindade. Que aí a gente pega essa herança que a minha sogra já deixa organizada e eu e o Vitor Continuamos, que é o ensaio dos maracatus, do povo, do jogo. E, para explicar melhor essa relação de como nasce também o teatro popular Solano Trindade, eu acho muito importante a gente frisar aqui esse nascimento, de onde que também a gente vê. Antes era teatro popular brasileiro, que foi formado por Margarida da Trindade, Edson Carneiro e Solano Trindade. Ela sempre coreógrafa, figurinista, sempre criadora, sempre na área da criação, mas que não desejava a exposição, porque ela estava muito bem com a igreja, como eu já falei. E Edson Carneiro e Solano Trindade, cada um fazendo a sua parte. Então, esse teatro popular brasileiro nasce em 1950. Aí, quando Solano Trindade faleceu, em 1974, a minha sogra, que já constrói um espaço físico, praticamente não teve nem direito ao luto, né? E aí, em 1975, o teatro passa a chamar Teatro Popular Solano Trindade. Aí, a gente está em Budas Artes até hoje, com todas essas atividades que eu já falei. A gente tem coisa nova, né? A gente tem uma peça que Solano Trindade deixou, ela é inédita, ela chama Malucos. A gente tem estudado ela como um elenco do teatro popular Solano Trindade. Desde o período da pandemia, no período que a minha sogra estava viva, assim, no finzinho, a gente conseguiu começar a decifrar o que estava escrito lá. É um texto todo bibliografado, que ela nos auxiliou muito antes de morrer. Ela entregou na mão do Juan Velaz, que é o diretor da peça hoje, uma pessoa indígena, para nos auxiliar, para tirar essa peça do papel. Então, a nossa proposta futura é, uma delas é essa, apresentar para o povo que é Malucos, que é o amor da filha do zumbi por um homem branco. É uma coisa muito interessante nas escritas, que precisou ser traduzida, porque está em uma escrita mais antiga. Em alguns momentos, está em uma linguagem mais capoeira, candomblé e pernambuquês, que só pernambucano sabe o que eu estou falando, que é o falar pernambuquês. E, para além disso, a gente está levantando a história, está relembrando os movimentos da dança do Guerreiros de Alagoas, que a gente pratica há muitos anos também, mas a gente deixou um pouco adormecido. E estamos seguindo nesse fluxo aí do Guerreiros de Alagoas e a peça Malucos, para esse próximo semestre aí vai sair coisa boa. Até figurino já está sendo confeccionado. É muita coisa mesmo legal que vocês estão fazendo, né? É um caldeirão cultural e tanto. E eu, na verdade, eu conheço o teatro mais pelo maracatu mesmo, porque eu acho que é a ação mais famosa. Mas eu acho muito interessante tudo isso, que tem todos esses cursos. E eu queria que você falasse um pouco o que é a nação cambinda. Porque eu acho que tem algumas pessoas que estão familiarizadas com o maracatu, mas algumas não sabem do que se trata. E você falou aqui durante a entrevista que você é uma rainha cambinda. O que significa isso? No geral, quando as pessoas faziam essa pergunta para a minha sogra, o que é a cambinda, que também era o codinome dela, ela colocava que era uma senhora, uma velhinha, uma vovó, conselheira. No sentido literal, seria isso. Mas o que é a nação cambinda? A nação cambinda, ela é um aquilombamento. Nós juntamos pessoas de diferentes clãs, de diferentes personalidades, diferentes religiões, tanto é que o nosso maracatu tem evangélicos, budistas, temos ateus, ateias, pessoas que não acreditam realmente em nada, temos famílias de candomblé, temos famílias de urbanda, presbiteriana, adventista do sétimo dia, temos vários. E aí, pensando profissões, a gente ainda está na raiz, porque o nosso mote é uma frase de salão de trindade, que diz assim, pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. Então, a gente ainda continua o processo de pesquisar na fonte de origem, e aí essa nação cambinda vai ser esse agrupamento de pessoas que vem de vários lugares, que são as pessoas que inicialmente eram e agora continuam sendo, são médicos, são universitários, empregadas domésticas, pessoas que cuidam da limpeza urbana, tudo isso está dentro do nosso maracatu. A gente tem criança com 3 anos de idade e tem a mais velha, que tem 85 anos de idade. Então, para o nosso maracatu nação cambinda, não tem uma idade limite, não tem esse pode e esse não pode. Todo mundo pode tocar, todo mundo pode dançar, e eu entendo como esse aquilomba, como a nação cambinda, um aquilombamento, onde você vai se alimentar dessa arte, onde você vai se divertir com essa arte, onde em alguns momentos você vai achar cura com essa arte. E como você falou, realmente o maracatu é nosso carro-chefe. A maioria das pessoas que nos chamam para fazer a apresentação hoje é mais nesse sentido mesmo, de levar a nossa nação, porque a gente tem um baque diferente. E eu acho muito interessante esse respeito que os maracatus de São Paulo têm em relação à nossa nação de maracatu, até porque quem cuidava dessa nação era a minha sogra, que era uma pia lorixada. Então, é essa a nossa nação. Bom, falando em aquilombamento, eu queria falar um pouco com você sobre racismo, sobre luta antirracista, que é uma coisa que está realmente no DNA da família de vocês. Tudo isso que vocês estão fazendo lá no teatro e que o Solano Trindade fez, desde muito tempo atrás, tem a ver com isso, com a luta antirracista. Eu tenho a impressão que essa luta ganhou muito mais importância para a maioria das pessoas hoje, porque ela está mais evidente, ela é mais falada nas redes sociais, na mídia. Você acha que a gente avançou, Elis, em relação a isso? Qual é a sua percepção da sociedade hoje? Eu acho que avançamos, e agora eu vou puxar o saco da mídia, de repórter e de entrevistadores, porque eu acho que essa luta já acontecia de várias maneiras, mas a possibilidade da tecnologia, dessa parede que a gente está aqui, enquadradinho, se vendo, foi a grande chavinha que virou, porque os repórteres tiveram mais liberdade de falar sobre essa questão, porque eu lembro quando eu era muito nova, antes de conhecer também a família Trindade, a minha família já falava dessa relação, e essa relação do antirracismo foi mudando em mim, como eu falei, eu sou a neta mais velha e a sobrinha mais velha, a partir do meu cabelo, e aí eu entendo que isso já era uma luta antirracista, porque eu já fui fazendo a revolução capilar, na hora que eu alisava o cabelo, desde 11 anos de idade, e chega um determinado momento, eu falo, não vou mais alisar o cabelo, e deixo o meu cabelo natural, já é um tipo de luta antirracista, e assim deu um exemplo para mim e as outras primas, que aí a maioria começou a não alisar o cabelo e aceitar a transição capilar, e quando isso tudo acontece nos guetos, nas periferias, nas residências, nas famílias de samba, na família de candomblé, na família, mesmo as famílias evangélicas, que as pessoas começam a falar sobre isso, existem as provocações, e aí a mídia nos ajuda nesse sentido, de divulgar onde está sendo trabalhado esse lugar do antirracismo. Mas entendo também que, quando eu chego na família, eu vou me entendendo uma pessoa negra, porque antes eu entendia que eu era pessoa morena, e aí a minha sogra foi ensinando também essas relações, e a gente tinha um curso, tem um curso lá no Inbook, chama ICAB, que é a identidade cultural afro-brasileira. E a nossa preocupação no ICAB era que cada um dos professores, que éramos em seis, tivesse um expertise diferente para a gente conseguir, dentro dessa luta antirracista, levar para a sala de aula, para os professores, e trazer os professores para a nossa casa, que é lá na Avenida São Paulo, número 176, que é o Teatro População na Autoridade, trazer essas pessoas para a nossa casa, e explicar, olha, é isso que é a luta antirracista. A gente tem esse cartaz aqui, que fala de Solano Trindade, Margarida da Trindade, ainda muito além, atrás, fala de Raquel Trindade com oito anos de idade, aprendendo dança com a mãe, isso já é uma revolução antirracista. E nesse ICAB tinha o Vitor, que dava aula de percussão brasileira, e Marcelo, que falava da história de África, eu, que dava aula de dança afro-brasileira, ensinava o nosso folclore brasileiro, a partir dos conhecimentos que a minha sogra me passava, e ela estava lá também, ensinando a história do negro de África até os dias atuais. Isso a gente fazia até quatro anos atrás, quando ela veio a falecer. Então, essa luta antirracista, dentro desse contexto, a partir da hora que também chega a lei 10.639, vai mudando por conta disso, que eu falei da imprensa, e vai mudando também, porque a gente vai encontrando pessoas para falar sobre isso, porque só uma lei não ia transformar. Não é o interruptor que apaga a luz, e aí no outro dia a gente acorda, nossa, que bom, a lei 10.639 resolveu. A gente precisava de pessoas, e nessa época pouca gente falava das questões raciais na escola, e muito menos os professores tinham conhecimento e o que tinha na internet não contemplava. E aí o nosso curso fez muito sucesso, por isso ficamos anos, todas as escolas públicas de muda exato, os professores foram formados por nós em parceria com a faculdade Unicef, Unifesp. E essa foi a... Eu acredito que essa é a transformação de quando a mídia fala, olha, aqui está falando de antirracismo, quando a gente usa a tecnologia da internet a nosso favor. E aí isso foi mais divulgado, mas eu acredito que essa movimentação já acontecia em lugares onde eu não ia, pensando na minha fala. Tem vários lugares que aconteciam e eu não estava lá. Eu só não estava lá, mas já acontecia. É muito interessante isso mesmo, que você falou, de ter formado professores. Eu acho que... Eu só explicando aqui para quem está assistindo, a lei 10.639, ela foi uma lei assinada pelo presidente Lula, em 2003, foi a primeira lei que ele assinou, que obriga o ensino de história afro-brasileira nas escolas. E que ela teve muita dificuldade de ser implementada, porque as pessoas não estavam aptas a ensinar essa história. Os professores não estavam aptos. E aí ele está contando como foi importante o trabalho do teatro para formar os professores. Eu queria também perguntar uma coisa sobre arte, que você acha que arte pode ser política? Hoje tem um consenso em muitas pessoas da nova geração que política não serve para nada, que política é inútil, que não se deve ser político, que todo político não presta. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você pensa disso? Eu também já falei muito isso. E às vezes ainda falo. Mas é assim. Eu acho que quando eu falava ah, eu odeio política, não gosto de política, eu não entendia que o ato de acordar, levantar, me organizar inteira e sair na rua já era um ato político. Eu acho que eu não tinha conhecimento do que era a política. Eu ainda não sou apaixonada por política partidária, tenho dificuldade nas relações de política partidária, então não posso falar muito sobre, mas penso que a arte e a dança é um ato político, sim. Que quando a gente dança, a gente dança para falar alguma coisa, né? O corpo fala. E nesse falar, a gente já está ali na comunicação. Quando a gente junta pessoas e fala vamos tocar e cantar essa lua. Quando a gente vai cantar uma lua, a gente já está falando a nossa indignação, ou a gente já está falando da nossa paixão pela arte, ou pela música, ou pela dança, ou pela pintura. Então eu acredito que a arte é política, sim. Inclusive, quando a gente canta, tem um poema de solantilidade, que é Contraste, é um poema que eu gosto muito dele. Ele fala assim, madrugada é fria e chove tanto, que a água batendo barro parece pranto de mulher parida no mau parto. Ouço do meu quarto o vento forte dos trabalhadores pelo barro mole da estrada. Vou pegar o três das quatro. Mas eu levanto às sete, já não chove, toco na bomba, tomo café, leio e vou armazenar. Às dez, sigo pela estrada, vou pegar um tempo, um meu trabalho. E que trabalho, dirão os meus irmãos trabalhadores. Mas, na praia do Flamengo, tanta gente tomar banho. E assim passa o dia. Ele fala esse poema, ele fala de gravata colorida. E tudo isso, dentro da música, que aí o Vitor musicou esses poemas, virou arte. Então ele falava desse protesto na poesia dele. O neto dele vai e faz a música dessa poesia, e já virou arte. E tudo isso que ele falava era política. E aí eu fui aprendendo dentro também dessas poesias, dentro dos ensinamentos, que a minha sogra começava a apontar. Olha, papai falava isso por causa disso e disso. Que a política estava ali. E que eu, com esse meu discurso, de dizer, eu odeio política, não quero saber de política. Eu estava fazendo política todos os dias. Elis, tudo bem? Eu queria... Me chamou muito a atenção algo que você disse, que você aprendeu maracatu em São Paulo. Isso, para um paulista, praticamente parece até ficção. E você fala muito desse contato proporcionado pela arte. E isso tem a ver com a rua, não é? Você acha que os jovens hoje estão convivendo pouco na rua, em função das novas tecnologias, numa cidade como São Paulo, em função do receio, da violência? E se isso faz falta? Isso faz falta, muita falta. Eu brinquei muito. Eu fui muito menina da rua, de brincar na rua. Eu falava para minha mãe, estou aqui na frente. E do nada eu desaparecia. Eu já estava na casa de outra menina e de outra amiga brincando. Então, tem umas pessoas que falam assim da faculdade da ruologia. Uma das faculdades foi essa também. Eu acho muito importante essa brincadeira na rua. Inclusive, hoje a gente não pode fazer barulho nenhum, que as pessoas já reclamam. Então, eu vejo muito maracatu que não tem uma sede, não tem uma acústica, aí deixa de ensaiar, deixa de brincar na rua. E quando o maracatu se recolhe e sai só uma vez no ano, a gente a gente impede que as crianças conheçam esse movimento. E eu, particularmente, tenho muito medo de uma hora esse brinquedo desaparecer, porque é um brinquedo da rua, mas a gente tem por obrigação social agora de colocar ele dentro de caixinhas. Eu já fui fazer três apresentações onde, assim que terminou a apresentação, depois teve reclamação de vizinhos e a apresentação foi duas horas da tarde. Então, acho que as pessoas hoje não estão preparadas para sentir o pulso do maracatu. Acredito que a reclamação não é por causa do barulho, é porque elas têm medo de se contaminar com esse coração, porque as alfaias, o surdo, o que a gente toca no maracatu, pulsa no nosso coração e as pessoas têm medo hoje de trabalhar com emoção, de trabalhar o coração. E as crianças, elas vão se contaminar muito rápido. tanto é que se você chegar no nosso maracatu, for lá no nosso Instagram, você olha lá, tem mãe cantando com a criança aqui no colo, a criança dormindo, tem outra criança dormindo no chão, porque as crianças, a gente acha que eles não estão prestando atenção e aí eles estão prestando atenção em tudo, estão com o olhinho fechado, prestando atenção, correndo para lá e para cá e prestando atenção. Se a gente não deixar as crianças perto do maracatu, deixar perto dos mais velhos e achar que o lugar da criança é ali, longe da gente, a gente vai perder esse brinquedo. E conheci realmente o maracatu aqui para brincar, conheci o maracatu de ver e apreciar em Pernambuco, mas para brincar foi aqui mesmo. Bom, tomara que a gente não perca esse brinquedo, Elis, porque ele é muito maravilhoso. A Rose, a Rose, ela conhece bastante a Rose, inclusive, é uma das integrantes do Ilú, né? Então, ela conhece bastante disso e eu, aqui no Reconexão Periferias, eu vou aprendendo, tem coisas que eu desconhecia e, a partir dessa convivência, vou aprendendo um pouco. Eu queria fazer mais uma pergunta, Rose. a Elis falou muito, mais de uma vez aqui durante a nossa conversa, sobre a mistura da religião, mesmo uma religião mais conservadora, como a protestante, e a convivência dessas diferentes religiões no maracatu, nessas atividades. você acha possível que esses setores mais reacionários, que frequentam algumas igrejas e que atacam hoje, inclusive, as religiões de matriz africana, elas podem ser trazidas ou uma parte delas podem, pode ser trazida para mais perto dessa cultura, dessa arte e derrubar esses preconceitos, esses fundamentalismos? Isso é possível? Você já vê isso acontecendo? Eu vejo. Eu acredito que pode ter mais proximidade ainda. Só basta as pessoas começarem a ler a Bíblia como um maravilhoso livro de história. É que, às vezes, quando a gente participa de determinados lugares, porque eu já frequentei vários, a gente deixa as pessoas lerem esse livro, muito importante que é a Bíblia, e a gente deixa as outras pessoas fazerem interpretação por nós. Mas se a gente começar a entender que lá fala das artes, que lá fala de sarau, que lá fala de dança, fala de poesia, fala de música, a gente vai entender que não precisa ir para nenhum tipo de religião e ficar triste e ser triste. as artes já existiam aí nesse livro de história que é a Bíblia há muito tempo. E outra coisa, se as mulheres desses lugares, porque eu entendo que a maioria das religiões, por mais que homens apareçam na frente, as mulheres são aqui as organizadoras, são as mulheres que estão à frente da... Somos nós que levamos empreendimentos, que levamos a alguns grupos religiosos, e quando elas entenderam a maravilha que é ser do maracatu, porque o maracatu é uma dança matriarcal, eu acho que eu não falei aqui ainda, mas uma vez eu falei assim, sogra, hoje a gente vai dançar o maracatu, mas o rei não vem, vai faltar. Aí ela disse assim, filha, deixa eu te falar uma coisa, o maracatu é uma dança matriarcal, se não tiver rei não tem problema, porque a rainha sai sozinha, o maracatu só não pode sair sem a rainha, mas sem o rei pode, porque a nossa estrutura de maracatu é assim, temos o palho, temos as duas porta-bandeira, a nossa que representa o maracatu e a outra que representa o teatro populacional de trindade, que ela também pode ser chamada como porta-estandarte. O palho é o banco, é o guarda-chuva, o grande guarda-chuva que guarda o rei e a rainha, na ausência do rei, guarda a rainha. Depois tem as duas damas da coroa, que protege a coroa até o dia da coroação, que é o dia da nossa apresentação. Tem a dama das flores e das frutas, que dá de presente para a comunidade, para o rei, para a rainha, que aí divide com todo mundo as frutas e as flores daquela época. Aí temos as princesas africanas, que são as meninas que não usam a roupa da corte, a gente fala que são as rebeldes do grupo. Então, elas fazem mais movimento de guerra, mais movimentos africanos. Tem o feiticeiro, que a gente fala que é um médico. Se fosse colocar nas relações dos orixás, ele seria o sangue, a pessoa que vai cuidar da medicina do nosso grupo. A gente tem as baianas, que são as mulheres mais velhas do grupo, que sempre é a pessoa ou que cuida do figurino, ou que cuida da alimentação, ou que cuida de fazer o turbante, de costurar uma roupa. São essas baianas. E as princesas europeias? Porque as princesas europeias, a minha sogra falava assim, no nosso maracatu tem lugar para todo mundo. Então, entram mulheres brancas, pretas, orientais, qualquer mulher entra nesse maracatu. Então, teve um período que entrou muita menina branca. E aí, a gente misturava a menina branca e a menina preta com o padrão só. Então, a minha sogra criou, esse personagem que é a princesa africana para deixar as meninas pretas como princesas africanas e deixavam as meninas brancas como princesas europeias e estava tudo bem. Na nossa casa cabe todo mundo, mas respeito muito os outros lugares que decidiram cuidar só de um grupo de mulheres. Porque, realmente, quando a gente decide fazer isso, é porque naquele momento, naquela localidade, é preciso fazer isso. e tem muito o meu respeito todo mundo que faz isso. Mas eu, enquanto liderança hoje do Teatro População e Maturidade, recebo qualquer pessoa, tanto para tocar quanto para dançar. Eu cuido da parte da dança para tocar, o Vitor cuida, mas eu sei que eu posso falar isso por ele também, que a hora que chegar, chega, sejam todos bem-vindos. Porque foi assim que eu aprendi. Eu aprendi maracatu com ela, aprendi assim nas pesquisas que eu fiz da Amor Margarida, então, todo mundo é bem-vindo. A gente tem várias mulheres indígenas, mulheres pretas, mulheres brancas, e o nosso maracatu é esse. É uma mãe que acolhe todos os filhos de diferentes localidades. Inclusive, a nossa boneca chama Janaína. Janaína vai fazer referência a Iemanjá, que vai precisar abraçar todo mundo. Então, quem sou eu para poder não deixar esse braço enorme, esse útero tão grande, abraçar todas? Então, Elisa, eu queria fazer uma pergunta agora sobre o Brasil mesmo. O Brasil que a gente viveu que estava péssimo, infelizmente saímos de um período terrível aí da nossa história, iniciamos um outro. E eu queria saber, assim, quais são as suas perspectivas em relação à cultura? Você acha que a gente já melhorou desde que saiu daquele cenário terrível do final do ano passado? Tem coisas assim, cursos, projetos que você tenha conhecimento que te dão alguma esperança de melhorar a área da cultura no Brasil? em relação à mudança política, como eu falei, eu não sou uma pessoa muito atenta à política partidária, mas eu entendo que quando a gente mudou essa chavinha que saiu de um poder que não deu certo, que era um poder falido, que não agregava valores nem para quem acreditou nessa pessoa, que eu não preciso nem falar o nome, quando entra essa pessoa e fica um tempo destruindo sonhos, porque nós artistas somos sonhadores e a gente passou esse tempo todo sem ter direito a sonhar. Vocês já pensaram a gente dormir, acordar e pensar assim, ah, eu tive um sonho de fazer um projeto Taos, mas eu não vou escrever porque eu vou escrever e ele não vai sair do papel? Os sonhos foram exterminados, para além de pessoas, de pessoas a gente já falou, de quantas pessoas que já morreram e tal, mas dos sonhos não tem como mensurar. Quantos artistas acordou e falou assim, eu não tenho nem comida no meu armário, então como que eu vou sonhar com a arte? E mesmo assim foi a arte que mesmo a arte na UTI conseguiu salvar outras tantas pessoas. Acredito que só pelo fato de mudar o governo a gente conseguiu respirar. A gente respirava por meio de aparelhos todos os dias quando a gente pensava em trabalhar a arte e a gente não conseguia avançar nisso e quando entra o novo presidente entra uma nova esperança. Então todos os dias que a gente tem esperança a gente produz mais, a gente tem mais garantias do que vai acontecer. em relação às leis são vários agora os PROACs, Paulo Gustavo, as leis que todos esses projetos que entraram agora em incentivo, eu ouço muito muitas amigas dizerem que é pouco, que são poucos esses projetos para a quantidade de gente. Pensando em São Paulo, mas se São Paulo olhar para Pernambuco, Pernambuco tem muito menos. Então eu acredito que avançou aqui, mas para Bahia, para Rio de Janeiro e para São Paulo precisa ainda melhorar muito as políticas públicas em relação à arte, precisa ter outros projetos que façam com que esse artista independente continue trabalhando a arte dele e apresentando como objeto de cura, porque se esse governo incentivar todo esse povo que está aí trabalhando arte, mesmo na UTI, como eu falei, a gente vai melhorar a saúde, a alimentação, porque eu acredito muito na cura a partir da arte, de acordo com o que eu aprendi com a avó Margarida, e se a gente tem um grupo de pessoas dentro da arte, a gente tem esse mesmo grupo de pessoas fora da filha de espera do hospital, e eu acho que é uma cadeia, todo mundo fazendo um pouquinho vai funcionar, mas em relação a melhoras, eu acredito que melhorou sim. Então, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, não sei se o Isaías quer fazer mais alguma pergunta, você quer fazer, Isaías, mais perguntas para a Elis? Eu queria fazer mais uma pergunta, a Elis falou há pouco sobre o papel da mídia na desconstrução do racismo, você acha que as grandes emissoras, as grandes plataformas, elas têm ido num caminho bom para a desconstrução do racismo e se tem algo mais que seja preciso avançar nos meios de comunicação? Eu acho que as grandes emissoras, elas fizeram, mas a gente sabe que elas têm condições de fazer mais. Mas, quando eu elogiei aqui o meio de comunicação, eu falo, não sei se eu posso dizer que estou falando da base, mas o pouco que eu vi do jornalista livre, de pessoas que, da fala da preta, outras pessoas que falam no Instagram, outros artistas que tiveram o poder de fala, aproveitando esse meio de comunicação, eu acho que, na base, os artistas menores, as emissoras menores, conseguiram fazer mais, mas não posso dizer que eu sou noveleira, eu adoro assistir novela, lá em casa todo mundo assiste novela, a gente maratona e novela, e eu tenho observado que, realmente, em algumas emissoras maiores, eles têm colocado um elenco muito grande de pessoas pretas, inclusive, tem uma novela na emissora grande aí, que a gente não precisa dar cartaz, que tem uma das novelas que tem um elenco muito grande preto, e tem esse elenco que aparece tanto dentro das igrejas pentecostais, como aparece esse mesmo elenco preto dentro das comunidades de candomblé, e aí aparece uma menina evangélica que também está na dança, e aí ela faz essa conversa que eu fiz aqui sobre a avó Margarida, ela faz essa fala do direito dela de poder dançar e de poder cantar, então eu acho que eles têm feito um pouquinho, mas só para deixar aqui dito, vocês podem fazer mais, hein gente, vamos melhorar aí. Então, Elis, eu acho que a gente está caminhando mesmo para o final, eu queria abrir para você falar coisas que você considere importantes, que não tenham sido ditas, eu quero desde já agradecer muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite, foi uma entrevista muito maravilhosa essa história do teatro, a sua própria história, enfim, eu estou apaixonada mesmo, já era, eu já era apaixonada, vou falar a verdade, mas eu estou mais apaixonada ainda, agora, e é isso, você pode falar se você acha que tem mais alguma coisa legal, que você gostaria de falar com o nosso público, e eu desde já agradeço a todo mundo que está assistindo. Eu vou deixar, eu ia falar, eu acho, mas eu tenho certeza, a gente quando fala da questão feminista, nós, no geral, mulheres, a gente tem que observar, fazer outras observações em relação a nós mesmos, porque eu falava muito de feminismo, e eu não olhava para dentro da minha casa, eu não olhava para minhas tias, eu não olhava para minha avó, minha avó era uma mulher muito brava, tem várias histórias sobre minha avó, ficaria aqui a tarde inteira falando sobre minha avó Luísa e a força dela, e o ensinamento dela, tanto ensinava para o meu avô, era uma mulher muito apoiadora dele, e quanto para minhas outras tias, porque ela teve várias mulheres e só um filho homem, e aí pensando nessa relação de cumplicidade que o meu avô tinha com a minha avó, eu tive muita sorte de ter um companheiro, um esposo, que sempre, na verdade, todas as vezes que eu falo assim, eu acho que eu não vou para tal lugar, não vou conseguir, ele fala, você consegue, você é melhor que isso, não tem ninguém que faça melhor que você, eu não sei se ele tem certeza disso mesmo, mas é uma pessoa que me incentiva muito, então, eu quero agradecer aqui, para além de agradecer todas as mulheres que estão vivas e as minhas ancestrais, as minhas antepassadas, quero agradecer muito ao Finto, esse sentido todas as vezes que eu acho que eu vou desistir, nas vezes que eu falei que eu ia desistir da faculdade e ele falou, não, você vai, e eu queria que os outros homens pensassem, não nele como exemplo de homem, mas que pensassem que a gente, que vocês, ou homem, ou outras mulheres que estejam com outras mulheres, vamos se dar forças, se dar as mãos, assim como a gente faz essa força na luta antirracista, que a gente precisa que todos estejam conosco, a gente precisa de homens e mulheres fazendo coisas para mulheres, porque a gente, mulher, a gente acaba pegando tudo para fazer e aí tem uma hora que a gente cansa, mas quando a gente cansa, a gente não vai dizer que está cansada, então vocês homens precisam prestar atenção no nosso cansaço, quando a gente não dá mais conta, vocês que estão próximos, amigos, vizinhos, tios, tias, pais, precisam prestar atenção nesse nosso cansaço, e a gente não vai falar, a gente vai sempre tentar proteger vocês, e eu tive muita sorte de ter uma pessoa que faz de tudo para proteger e para que eu não pare, porque eles sabem que a minha luta é uma luta que veio da mãe dele, da avó dele, da visa dele, e que a gente precisa continuar, e a gente precisa continuar junto, e a gente só consegue por isso, eu consigo porque do meu pai, da minha mãe, de todas as minhas tias, e muitas vezes ele precisou dizer para mim, observa a sua família, olha para trás, entende de onde você veio, para você entender que força que você tem para continuar, e a gente precisa de muita gente que faz isso para a gente, porque muitas vezes eu olhava só para baixo, e depois quando eu entendi que eu carrego uma coroa na cabeça, ninguém mais conseguiu me falar, olha para baixo, ou olha não no olho do outro, eu gosto de olhar no olho do outro para o outro e entender a minha verdade, gosto muito de trabalhar com essa verdade que a minha família me ensina, por mais que eu entenda que existem várias verdades em famílias diferentes, a verdade que a minha família ensinou é a verdade que eu carrego, então é um agradecimento mesmo a todos que apoiam, todas as mulheres pretas, principalmente nesse dia que é o nosso dia, e que seja esse todos os dias, um dia de manutenção dessa questão, desse grande útero que somos nós, as mulheres pretas. Então é isso, obrigada mais uma vez, Elis, e até a próxima, a gente vai ficando por aqui, tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado, tchau, prazer falar contigo. E aí,